No decorrer desta semana, o daio da capital de Goiás passou por uma alteração importante. Isso porque a Rádio Maria Brasil FM 99.9 de Goiânia iniciou a sua operação em formato de expectativa. O projeto é voltado ao formato religioso católico e é previsto para estrear oficialmente no dia 1º de agosto, ou seja, na segunda-feira. A mudança foi relatada na última quarta-feira, 27, pelo mapa de atualização do tudoradio.com.br e pelo que apurou também a redação. A RPM é operada pela Rede Maria e o projeto é ligado à World Family Rádio Maria. Conforme informações que foram encaminhadas pela redação do Tudor de Rádio, a audiência da Grande Goiânia já sintoniza a 99,9 FM e a programação da Rádio Maria Brasil, marca que até então contava com a atuação apenas no digital no Brasil, mas também conhecida em demais países como Itália, Estados Unidos, Portugal e Espanha, através da World Family Rádio Maria. O projeto conta com a programação voltada ao formato religioso católico e no Jail, aí no FM de Goiânia, que se destaca por ser o único direcionado a esse segmento atualmente. Já no AM, a capital Goiânia, conta com a rádio difusora Pai Eterno, AM 640 também, uma rádio muito importante lá na região. A Rádio Maria publicou em seus canais digitais, junto com a FM, que será inaugurada a Capela Nossa Senhora da Rainha da Paz em Goiânia. A programação será realizada no dia 1º de agosto, na segunda-feira, às 8h30 da manhã, na sede da Rádio Maria Brasil, localizada, para quem quiser ir lá assistir, né, a estreia, enfim, na rua 20, número 37, quadra 144, lote 6, barra 8, no centro da capital de Goiás. Está aí Alan Hicks. E, acordo com o comunicado da rádio, estarão presentes o presidente da World of Family, Vitório Vicardi, o asservismo metropolitano da Rádio Goiânia, o Dom João Justino, que vai, né, presidir a Santa Missa, que vai abençoar os piéis, a Capela e demais ambientes aí da rádio, é claro, com todo o trâmite possível. A Rádio Maria Brasil FM ocupa o canal que recentemente passou por a transição de sintonia e ampliação do porte técnico. A estação brigou para o 92.1 FM pela atual frequência, mudança que possibilitou a elevação da sua classe de operação, ao qual foi para o A2, não sei o que significa isso, mas é importante nos termos técnicos aí. Os novos parâmetros técnicos possibilitaram uma maior eficácia aí no sinal, lá na Grande Goiânia, onde tem o melhor pequi do planeta Terra. Vale lembrar que outros projetos já ocuparam a sintonia, que agora passa a ser ocupada aí pela Rádio Maria Brasil FM. Em outubro de 2020, ou seja, dois anos atrás, o Antena 1 FM assumiu as suas operações, quando ainda o canal estava no 92.1 FM. Anteriormente, a Nova Brasil FM também registrou passagem pelo canal. Até que enfim acabou.